Lá no 08 para 13,30 Zulu, são 5 a bordo com duas de autonomia 009, 03, chama Prontos e Ralf Vocês me ouvem bem? Sim, sim Estão me ouvindo? Sim Coloca o microfone bem pertinho da boca e aí vocês podem conversar à vontade, tá? Maravilha 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.